A CIDADE NO BRASIL Comecei a jogar quando era pequeno, lá na piscina, como era justamente. Dependemos de ir em casa, em condição física, em pescar os dentes e em vez em quando vamos lá lá no salão. O sistema é normalidade, é bem fixe e polio e caixa mesmo.